Not, 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 nice Foi hora com uma guaca, boba daia tu me chip Uh, uh Foi hora com uma guaca, boba daia tu me chip Eita tem sua alma, mas eu não sei se fizesse Tem de gai, de gai matou, mas eu tenho com isso Me se tirou pra mulher, mas eu expliquei bem a dele Me te falta bem de coco, me meto em babu Bota assim com a luz, que dá a minha cor Mas como eu me arreço, bota a beira, leaf, leaf Ei, 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 me sabe quem eu boto a cena Tá botando a minha bebecita Mas está na boca e tira Posso me pide a minha estima Baco não sei me riba senco e empaque riba me De um parque lot, sintaco, do bote e anasim Me não worry, bota a beba, banito me anasim Mas eu sabo, mito um dealer, pero mito outra musica Não worry, me que fama ou a boqueda dele Se eu gosto, é guibala, não se pabula vai Brasil Não se pabula vai Miami, também gasto a placa Vá cansa e San Domingo, bailando bachata Mentei que dá manda mensagem pra se coi notami style Pero no mentei ganhambu, bota always o mamãe Interdi e riba caia, vende droga assi cos E me saname un ganga, nossa capa é de nos dos Um beck emita polop, botabu riba e coque Botabu queda bimca, estimar riba e lolly Não queda arranca paia coitar mani, nota Tommy Nome swap top, e tu na babadushi mamãe Mentei foto a vende coco, me meto e riba bo Bota assi coi a luz, que dá a minha cor Me preocupo merecem, botabira li e flip Botabira li e flip, insali com botas e sina Tra botar minha bebê cita Mas na boca e tira Mas o menos na de basina Mas o menos na de basina Buscam Buscam